E agora chegou a hora de falarmos sobre cenários onde não faz sentido você aplicar o Single Responsibility. Bem, muito embora o Single Responsibility seja amplamente recomendado como uma boa prática de programação e faça realmente sentido na imensa maioria dos casos, e em alguns cenários ele acaba trazendo mais problemas do que soluções. Então vamos a eles. O primeiro cenário é quando eu tiver uma classe simples demais, uma classe que é tão simples, tão simples, que seja ali desnecessário colocar um conjunto de classes para fazer aquele papel, para fazer aquela responsabilidade segmentada. Vai ficar praticamente um método ali de duas linhas. Isso acabaria trazendo uma complexidade desnecessária para o nosso código. Muitas vezes, em casos como esse, uma classe um pouquinho mais complexa já resolveria o problema, e não traria ali o drawback de, ao invés de ser um benefício para debugar, para evoluir o nosso programa, etc., ser um complicômetro ali, ter várias classes para ficar abrindo e entendendo de forma segmentada. Então quando é muito simples, muito simples mesmo, acaba não fazendo sentido. O segundo cenário é quando nós estivermos falando de classes de baixo nível. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina classes que precisam manipular arquivos, por exemplo, ou recursos ali do sistema operacional, como o BIP do computador, por temperatura, entre outras coisas assim, bem baixo nível mesmo, quase ali sistema operacional, ou falando com sistema operacional. Por que não faz sentido? Porque imagina a complexidade de você ter ali uma classe que abre um arquivo e gera um streaming ali para você ler. Aí tem uma outra classe que faz a leitura do arquivo, uma outra que faz a atualização do arquivo. Fica difícil de você manter, fica difícil de você até fazer uma leitura do código como um todo. Então são casos que a gente começa a perder performance, legibilidade. São casos bem raros mesmo de se precisar, mas que o single responsibility acabaria não fazendo sentido. Imagina você implementando, por exemplo, a lógica de um ORM, se você estiver implementando um ORM, fazendo ali o processo de reflexão das classes, do banco de dados ali, para montar uma classe em tempo de runtime. Poxa, se você quebrar isso em muitas classes, vai ficar impossível de você entender a lógica, tá? E seria necessário se você for seguir o princípio ao pé da letra, né? Seguindo o princípio ao pé da letra, teria ali muitas classes, no mínimo umas cinco, eu diria, para fazer isso. E vai ficar mais complicado, mais difícil de manter. E o terceiro cenário, onde não faz sentido utilizar o single responsibility, é quando você tiver uma classe com uma responsabilidade muito específica. Ela tem ali uma missão muito clara de existir, tá? Por exemplo, quando você aplica o padrão FASAID. O FASAID, muitas vezes, nessa camada, ela tem várias responsabilidades. Uma delas, por exemplo, é registrar o log, para ter o rastreio, né? Então, ele faz o tratamento de exceções e o registro dos logs. Acontece tipicamente na FASAID. Ela também orquestra chamadas de outras classes, né? É para isso que serve a FASAID. Então, é um clássico exemplo de uma classe, né? Que não faria sentido a aplicação do single responsibility. Alguns outros padrões do Goffi mesmo acabam fazendo com que você, literalmente, tenha que deixar esse princípio de lado, tá? Porque ele tem ali um objetivo claro de existir a classe, a interface e tudo mais. Tudo bem? E, Arke, caso você tenha gostado desse conteúdo, fica o pedido para você deixar um like, tá? Nesse conteúdo e se inscrever no meu canal ou me seguir, dependendo da rede que você estiver acompanhando esse conteúdo. Por quê? Porque assim você será notificado assim que sair o próximo conteúdo, né? O próximo capítulo dessa série do Solid. Bacana? Então, eu vou ficando por aqui, Arke. Super abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.